Orienta Orienta Orienta? Orientar o que? Pega a nós 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 O que hoje Por Pega a nós Pega em nós Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí